Música E nós vamos falar hoje a respeito do programa de fiscalização de focos de queimada no estado de São Paulo que é desenvolvido pelo policiamento ambiental. Recentemente, abriu-se a janela de fiscalização para o programa de fiscalização de focos de queimada em todo o estado de São Paulo. Essa janela de fiscalização é aberta no dia 1º de abril e ela vai até o dia 31 de outubro. E essa janela de fiscalização pretende fiscalizar todos os focos de queimada existentes no estado de São Paulo. Primeiro, para fazer uma aferição de como vai a qualidade do nosso ar, se ele está indo bem, se ele está indo mal e por qual motivo ele está no pé em que se encontra. E o segundo e talvez o mais importante objetivo do programa é de proteger os nossos mananciais de mata atlântica e de vegetação nativa no estado de São Paulo. O programa de fiscalização de focos de queimada está inserido entre uma das diversas macroações estabelecidas pelo comando de policiamento ambiental no estado de São Paulo. O programa de fiscalização de focos de queimada foi estruturado através de um ajuste feito entre comando de policiamento ambiental, coordenadoria de fiscalização ambiental, ambos envolvidos com esse objetivo. E o programa é feito de uma forma utilizando uma ferramenta trazida pelo INPE. Os focos de queimada são conhecidos através de uma ferramenta lançada pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE possui satélites em órbita que fiscalizam e monitoram focos de queimada em todo o Brasil. É uma ferramenta bastante interessante que permite saber a coordenada geográfica dos focos de queimada que são detectados pelos satélites. E inclusive nos traz onde, em qual município, esse foco de queimada está ocorrendo e qual é o bioma que está sendo prejudicado pelo foco de queimada. A partir do momento, então, que se conhece o número de focos de queimada e a sua coordenada geográfica por meio dos satélites do INPE, o Policiamento Ambiental desenvolve uma atividade de fiscalização voltada a conhecer todos esses focos de queimada. O próprio Comando de Policiamento Ambiental estabelece uma porção significativa de focos de queimada serem fiscalizados como meta para nós, órgãos operacionais de fiscalização, os pelotões e companhias. O programa de fiscalização de focos de queimada teve o seu início no ano passado. E após o primeiro ano de experiência, o Comando de Policiamento Ambiental fez novas atualizações da metodologia, refinamentos no trabalho de busca e esse é o segundo ano da metodologia atualizada em prática. Após um ano de programa de fiscalização de focos de queimada, cujo início aconteceu o ano passado, esse segundo ano ele vem com novas perspectivas e já com alguns conhecimentos práticos de como anda a questão de queimadas no estado de São Paulo. Só a título de curiosidade, verificou-se que 32 municípios dentro do estado de São Paulo são responsáveis por aproximadamente 30% de todos os focos de queimada dentro desse estado. E foi identificado também que a maior parte dos focos de queimada são advindos da cultura de cana. É importante lembrar que hoje no estado de São Paulo existe o protocolo do etanol verde. O protocolo do etanol verde visa estabelecer metas e procedimentos, boas práticas para a colheita da cultura de cana. E hoje nesse estado, o estado de São Paulo, existe uma meta de que até 2014, boa parte da cultura de cana seja feita de forma mecanizada, de forma crua, e não mais pelo processo de queima, que produzia um nível de poluição bastante grande. Havia também a possibilidade daquele fogo tomar uma proporção descontrolada, extrapolando dos canaviais para a vegetação nativa. E naturalmente, como toda queimada, produzia também uma grande perda de fauna, ou seja, os nossos animais silvestres acabavam sendo queimados através do processo de colheita das culturas de cana nesse estado de São Paulo. A partir do protocolo do etanol verde, os canaviais vêm se atualizando, vêm se mecanizando e os ganhos com o meio ambiente têm crescido. Muito bem. E se os focos de queimada tiveram uma parcela significativa no número de focos fiscalizados no ano passado, já se dá para perceber que esse é um dos critérios utilizados para se estabelecer uma política de fiscalização dessas queimadas dentro do estado de São Paulo. Ou seja, a primeira análise que o comandante de pilotão tem que fazer é se o município está atingindo os protocolos do etanol verde dentro daquele local. O segundo critério é a existência de espaços especialmente protegidos, tais como unidades de conservação e reservas legais, por exemplo. E também a qualidade da vegetação, se ela é vegetação nativa ou exótica, dando logicamente prioridade para aquela vegetação que é nativa. Com base nesses critérios, então, o comandante de pilotão estabelece um cronograma de fiscalização de todos esses focos de queimada, tendo, pelo menos aqui na região da terceira companhia de policiamento ambiental, um grande compromisso em atender 100% de todos os focos que são lançados pela ferramenta do INPE. A janela de fiscalização do período de 2012 nos viabiliza identificar que algo próximo de 850 pontos de fiscalização no estado foram todos realizados dentro de canaviais. Algo próximo de 100 pontos de fiscalização ocorreram em áreas de preservação permanente. Um pouco menos do que isso, algo em torno de 80 focos de fiscalização foram realizados em vegetação nativa. Próximo de 120 fiscalizações, nós tivemos focos em pastagem e algo em torno de 30 fiscalizações ocorridas em laranjaio. Os dois principais indicadores trazidos pelo programa focos de queimada são a taxa de efetividade de fogo, ou seja, de todos os focos fiscalizados, qual a porcentagem disso está efetivamente autorizada. O segundo indicador mais importante é a taxa de etanol verde. A taxa de etanol verde, ela é estabelecida a partir de todas as fiscalizações queimas ocorridas em canaviais, sabendo o porcentual disso de queimas ocorridas em canaviais que estão autorizadas pelo órgão licenciador do estado. E nós adquirimos, com base no primeiro indicador, uma taxa de conformidade de fogo de 20%, ou seja, 20% de todos os focos fiscalizados o ano passado estavam autorizados. E, em relação à taxa de etanol verde, 54% de todos os focos de queimada existentes em canaviais estavam licenciados. Muito bem. E essa foi, então, a apresentação de como é estabelecido no estado de São Paulo, em linhas gerais, o programa de fiscalização de focos de queimada. Nós, do Policiamento Ambiental, gostaríamos de deixar uma mensagem para você, telespectador da Rede Amigos da Cultura, para que vocês abandonem a ideia de fazer a limpeza de pastos por meio do emprego de fogo. Principalmente agora, no período de estiagem, quando ocorrem menos chuvas, ainda existe uma pequena parcela da população que ainda adota o procedimento de limpar o pasto através do emprego de fogo. É importante que se diga que essa é uma prática proibida no estado de São Paulo. O Policiamento Ambiental fiscaliza, nas áreas rurais, esses focos de queimada. E, na área urbana, quem fiscaliza são as prefeituras. E é importante que se diga que as autuações são elevadas para quem pratica essa conduta. É importante que o cidadão saiba que é uma prática vedada por lei, ou seja, é proibida. Há multas rigorosas para isso, além da ocorrência de crime para determinadas práticas. Por isso, a mensagem que nós do Policiamento Ambiental deixamos a você, telespectador, é de que abandone a prática do uso de fogo e faça a roçada de forma manual. Muito bem! E esse foi mais um programa Policiamento Ambiental em Foco. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho